A Pedigão enche a mesa de comida gostosa pra você encher a vida de amigos Hoje tem comida boa, gente em volta do fogão Gostoso é mesa cheia, mesa cheia é Pedigão O sabor é uma delícia, o cheirinho é tentação Gostoso é mesa cheia, mesa cheia é Pedigão Chama pai, avô, vizinho, namorado, amigo, irmão Gostoso é mesa cheia, mesa cheia é Pedigão Gostoso é mesa cheia, mesa cheia é Pedigão Gostoso é mesa cheia, mesa cheia é pedigão